Quanto mais a voz é manto O navio me fode Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vai empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Olha, você tá ouvido Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Não vou mais Puta na boca, bota na cara, bota uns jigs Puta na boca, bota na cara, bota uns jigs Passa pra cá, prata, 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 política Passa pra cá, tu te dá, tu te dá , tu te dá, tu te dá Vem! Osola te dením. Minha namorga de 11, tênis, osa puta amigam! Pai!